Oi, gente! Eu sou a Duz Estudos BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês algumas dicas de como organizar a sua escrivaninha. Então, aqui na mesa estão todos os meus materiais, todas as minhas coisas, tudo mesmo. E hoje eu vou ensinar vocês a organizar o seu cantinho de estudos, falar o que você pode colocar onde, tudo. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Toda quarta da sexta tem vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também gostam desse conteúdo, listo de grã, de papelaria. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que eu devo melhorar e passem lá no meu Instagram também pra conferir as fotinhas de quinhas pra estudantes e olhem meus stories, que eu também tô sempre interagindo com vocês por lá. Então, bora lá organizar essa escrivaninha. Então, eu coloquei tudo que tá vindo na minha escrivaninha aqui na minha cama, os portas de lápis, tudo que eu uso pra poder organizar a minha escrivaninha. E agora eu vou ensinar pra vocês o que vocês devem fazer, o que vocês podem fazer, né, pra organizar o seu cantinho de estudos. Então, lembrando, tenha potes, tenha vários potes, cestas, alguma coisa assim, pra você colocar os seus materiais, não só como canetas ou lápis, tipo esses potes. Tem, tipo, cestinhos assim pra colocar as outras coisas. Eu joguei tudo em cima da escrivaninha, mas enfim. Aqui onde tem esses grampinhos... Ai, meu Deus, vai cair tudo, calma. Onde tem esses grampinhos aqui, olha, eu vou usar essa latinha aqui, eu comprei no centro da cidade, eu moro em BH, aí lá até tinha... Uma loja de dia atacado e várias dessas coisas. Aí eu comprei esse potinho aqui, foi 5 reais, foi bem baratinho. Eu acho que ele é de alumínio, né, acho que é isso, alumínio. Mas aí eu gosto de colocar os meus grampinhos nele, porque eu acho que fica bem bom. Aí eu gosto de colocar os maiores embaixo, pra deixar os pequenos, que eu uso mais, mais acessíveis. Aí eu coloco os maiores e depois vou só enfiando aqui os pequenininhos. E fica tudo bem prático, sabe? Quando eu quiser um grampinho, é só ir do lado e pegar, na minha latinha. E pra colocar borracha, esses grampos que não couberam ali, eu gosto de usar esse negócio aqui, olha. Pra quem não sabe o que é isso, sabem aqueles ovos de Páscoa, do primeiro ovo? Então, são aqueles potinhos lá. Esse aqui é de um antigo, que eu tinha aqui em casa, e eu peguei ele. E aí aqui eu posso colocar os restinhos dos grampos. E as borrachas que eu tenho. Eu tenho aqui borracha da Tris, pastel, tem da Scedra, que tá sujando um pouco. Mas enfim, aqui tem outro grampinho, vou deixar aqui mesmo. Enfim, borracha, pendrive. Essa tampa de caneta, que é uma dica, se você usa estojo, sem ser aqueles com elástico, coloque isso aqui no seu lado, pra não sujar todos os materiais. É uma boa dica pra não deixar tudo, tudo bagunçado. Então, ó, eu gosto bastante de deixar aqui. E aqui pros post-its, aqui eu tenho esse aqui preto, lá da Gravitando. Tenho esses daqui, que são da própria post-it, que são aqueles super adesivos que eu coloco na minha parede, que não caem de jeito nenhum. Post-its de flor, que eu comprei no material escolar do ano passado. Outros post-its que eu gosto de separar, olha, eles vieram assim, mas aí eu gosto de separar pra poder usar qualquer um a qualquer hora. E também tem esse bloquinho pequeno. Isso aqui eu cortei pra fazer um post, mas enfim. E eu também gosto de guardar com os post-its esse adesivinho aqui, ó. Da Gravitando. Eu ganhei da Gravitando, porque eu comprei num fim de semana aí, que eles ganhavam adesivo, mas enfim. Pra colocar os post-its, corretivo, apontador, essas coisas assim, olha. Eu gosto do cestinho, então eu uso esse cestinho aqui pra colocar. Então eu coloco os post-its do jeito que eu quero aqui, ó. Um encaixadinho, onde eu quero. E aí eu venho com aquele potinho lá, que eu tinha colocado anteriormente, as borrachas, tudo. Aí eu coloco o que eu quero. Então eu coloco em pézinho assim, ó, apontador, isso tudo aqui. Cadê o grampeador, gente? Ai, Jesus, tá tudo caindo aqui. E aqui o grampeador. Olha, ó, fica tudo bem encaixadinho e bem arrumadinho. E pra essas caetas mais aleatórias, eu gosto de um potinho grande, porque eu gosto de separar os materiais, assim, por marca, por função, sei lá, tipo caneta em gel, marca-texto, essas coisas. Mas, como aqui tem muita coisa misturada, como, por exemplo, caneta de glitter, que tá quase parando de funcionar, marca-texto, que não encaixa em nenhum dos outros lugares onde eu coloco marca-texto. Inclusive, esse aqui, ó, muito bom da BRW, foi R$2,50. Foi bem baratinho. E é vermelho, gente, super diferente. Tá desfocando, gente? Vocês relevem. Mas, enfim. Aí tem tesoura, caneta de pompom, um tanto de caneta. Aí eu gosto de colocar nesse potinho aqui. Gente, vocês não acreditaram onde eu tirei esse potinho. A minha mãe gosta de plantinha, né? Aí ela não tá colocando mais os potinhos, e ela me deu esse potinho aqui onde ela colocava plantas. Tá um pouco sujo no fundo. Relevem. Deixa eu ver se eu já colocava essas coisas aqui. Mas, então, olha, pra coisas bem aleatórias. Aí é só colocar tudo aqui. Se cair, é porque eu sou desastrada, tá bom? Ai, meu Deus. Tá bom. Aí você coloca tudo de aleatório. Aqui tem um lápis, tem marca-texto, com a ponta estragada. Gente, tá me dando um lembro que não está focando. Mas tá com a ponta estragada, marca-texto. Aí tem canetas onde eu não encontrei lugar pra colocar elas, né? De coleção, tudo assim. Gente, tem muita coisa. Aí, né? Se você tiver coisas assim, aí você coloca tudo num potinho assim. Vai ficar meio fusticado, vai. Mas é o que temos pra hoje. E agora a parte que todo mundo ama, né? As canetas coloridas, os marca-textos, tudo que a gente ama. Então, bora começar a organizar isso tudo. Bom, pra essas canetinhas aqui, olha. Essas canetinhas de ponta cônica, que a gente pode fazer ledging. Pra aprender a fazer ledging com ela, é só aí no vídeo que vai estar aí nos cards. Eu ensino a fazer ledging com vários materiais. Inclusive, com elas, brush pen, marca-texto, enfim, várias coisas. Então, pra colocar elas, e essas outras canetinhas aqui que a irmã me deu, da MAPED, não dá pra fazer ledging muito bem, mas é uma opção. Enfim, eu vou colocar nesse potinho aqui que eu encontrei no centro da cidade também. Tem um adesivinho aqui, mas eu vou deixar ele aqui, porque eu não tenho lugar pra colocar. Um adesivinho de xícara, mas relevem. Bom, aí eu vou colocar essas canetas. As da Criola, né? Que essas aqui são as da Criola, de ponta cônica. E as da MAPED. Eu tenho as Criolas de 20 cores. As Criolas super tips. E eu amo muito elas, sério. Um ótimo investimento. Então, elas vão ficar aqui. Gente, pras modinhas da Estabilo, Ups, tá caindo tudo aqui, mas enfim, relevem. Grande bagunça. Pras Estabilos, eu vou colocar aonde? Num copo, gente. Isso aqui é um copo, ó. Um copo verde de água bem bonitinho que minha mãe encontrou aonde? No centro. Pois é, tem bastante coisa legal no centro. Mas aí eu vou colocar aqui elas. Aí eu tenho só algumas. Enfim, quando eu for tendo mais, vai enchendo esse potinho, vai ficar super fofinho. Mas enfim, por enquanto eu vou deixar a minha Estabilos aqui. E pra essas Brush Pens aqui, as poucas que eu tenho, tenho oito da Acói, uma da Unipin. Olha aqui. Da Unipin Brush. Pra elas, eu vou usar o quê? Uma latinha de leite condensado. Essa aqui é da Leite Moça. Aquelas latinhas decoradas, ela nem saiu direito, mas a gente releva. Enfim, essas latinhas. Toma cuidado, porque se você for colocar muita caneta, como por exemplo o Nibol, elas vão acabar arranhando por causa do metal que tem aqui. Então toma cuidado, como as minhas são poucas, eu vou deixar aqui mesmo. Ai gente, que fofinho. Olha, viu? Não fica papagaiado, na minha opinião. Seria mais legal se eu tivesse todos do mesmo tema, assim, né? Todos os padrões. Mas a gente faz com o que a gente tem. Então eu vou deixar elas aqui. Pra quem não sabe Brush Pen, essa caneta aqui de ponta pincel. E a da Unipin é boa pra fazer subtítulo com a pontinha menor. Enfim, vou deixar elas aqui. E pra essas minhas coisinhas pastéis, a minha mãe também comprou pra mim esse potinho aqui, gente. Um potinho super simples. Qualquer um pode ter no escritório aí da casa. Enfim, eu acho que ele foi bem baratinho. Não sei o preço dele. Vou deixar aí na tela. Minha mãe comprou aonde? No centro também, em um atacado, um varejo, sei lá. Mas enfim, eu vou colocar as minhas coisinhas pastéis. Aqui eu tenho caneta da Assis Sugar, Bic Permanente, nos pons pastéis, marca-textos da Faber Pastel e os marca-textos da Assis. Eu tenho tudo isso daqui. Alguma coleção em vinhos. Então, vou colocar aqui. Ó, gente, fofinho. Eu adoro. E pras minhas canetas em gel eu vou usar outro potinho daquele. Também comprado no centro, foi no mesmo lugar, eles são iguais, gente. Ó. Enfim, eu vou colocar minhas canetas em gel. Aqui eu tenho as Uniball, as Uniball Signo, as Angelic Color, a coleção toda da Angelic Color. E duas Noble Metal, que são a Bronze e a Gold. Essas duas aqui. Aí eu vou colocar elas aqui. E também vou colocar as minhas Pilot Poplol. Foram as canetas que eu comprei recentemente. Ops. As canetas que eu comprei recentemente. Vieram 12 cores no kit. Eu comprei lá nas lojas americanas. Foi R$96 o kit com 12. E, gente, sério, elas podem até ter sido bem carinhas, mas são da Pilot, uma marca muito boa. E elas são de clique, ó. Aqui, ó, não vai quebrar facilmente, não, porque elas são de mole, então não vai quebrar facilmente. E elas são muito boas e muito macias, sério. Tem preto, tem azul, tem vermelho, tem até branco, gente. Sério, vocês não vão se arrepender de comprar essa caneta. São muito boas. E aí é que eu vou colocar elas junto com as Unibol, que são as minhas canetas em gel. Inclusive as minhas preferidas da vida. E por último, pra organizar eles, todo mundo me pergunta lá no meu direct de Instagram onde eu comprei isso daqui pra organizar eles. Gente, isso aqui é um porta-batom de acrílico. Recomendo você dar uma limpada antes, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Enfim. Você acha isso onde? No centro, na sua cidade, em lojinhas de de bujinganga, sei lá. Eu achei aqui na minha cidade, na lojinha, muitas coisas. Não foi lá que eu comprei o meu. Esse aqui é um velhinho da minha mãe, com dois compartimentos, mas tem de 48, tem gavetinha de acrílico e fica tudo super fofinho. Então aqui eu vou colocar eles, eu vou organizar por ordem de cor. Na frente eu vou colocar os pastéis que são os mais bonitinhos, né? Eu acho, né? São os mais bonitinhos. Aí eu coloco naquela ordem que todo mundo gosta. E atrás eu vou colocar os neon. Bom, atrás do amarelo eu vou colocar o amarelo, atrás do rosa eu vou colocar o rosa, atrás do laranja e assim por diante. Ainda não tenho verde, o que eu quero comprar é aquele 70 barra em 51. Em breve compraria. Mas aí, olha, gente, ficou super fofinho. Eu adoro. E uma dica pra se organizar melhor com a escrivaninha é colocar post-its assim na parede, olha. Os meus são super adesivos da post-it, esses aqui, e aí fica direitinho na parede. Aí eu coloco o que eu tenho que lembrar é macete também pras provas, coloco minhas metas no horário de aula e tudo mais. E agora é só organizar tudo isso do seu jeito. Eu recomendo, antes de vocês organizarem a sua escrivaninha, passar um paninho pra poder ficar tudo limpinho. A minha eu tô precisando passar um pano, eu vou passar um paninho e vou organizar tudo, colocar tudo, né, onde eu acho que fica melhor, pra deixar bem bonitinho do seu jeitinho, bem fofinho o seu cantinho de tudo. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de como ficou a minha escrivaninha. Eu mudei o jeito que ela tava, onde eu tava de outro jeito. A gente me acompanha lá nos stories, quem viu os vídeos anteriores sabe como ela tava e agora eu me reorganizei. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas, se vocês gostaram, não esqueçam de me deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não deixar nenhum vídeo pra trás, pra poder receber todos. Tem vídeo toda quarta e toda sexta aqui no canal. Compartilha com seus amigos que também gostam desse conteúdo. Façam lá no meu Instagram pra poder conferir as diquinhas pra estudantes, nas suas fotinhas. E confiram meus stories também, porque eu sempre tô interagindo com vocês. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham que eu devo melhorar e o que vocês querem aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!